No início eras a palavra, um com Deus fortíssimo O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revê Vamos lá Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é Em nome de Jesus Deixou o céu para buscar Venho pra nos rescatar Amor maior Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Antes Ô... Não há outro Exaltado neste lugar Exaltado neste lugar O nome de Jesus És o nome de Jesus A morte venceste, o velto rompeste A turma vazia agora está O céu te adora, proclama a tua glória Pois ressuscitaste em mim És invencível, és invencível Inigualável, hoje pra sempre reinará E teu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome És invencível, és invencível Inigualável, hoje pra sempre reinará Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome O poderoso esse nome é O poderoso esse nome é O nome de Jesus O poderoso esse nome é O mais forte que tu é O poderoso esse nome é Vamos encarar mais uma vez A morte venceste Reclare! A morte venceste O poderoso esse nome é Haman uma vez During a hora Que o poderoso esse nome é Qué turfoso Oh, o meu bem Não há outro, não há outro, hoje pra sempre, pra sempre Eu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome, poderoso Poderoso este nome é, poderoso este nome é O nome de Jesus, eu tenho Poderoso este nome é, mais forte que tudo é Poderoso este nome é, poderoso Poderoso este nome é, o nome de Jesus 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 O vento rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória Pois ressuscitar És invencível, és invencível Teu inigualável, hoje Teu é o reino Teu é o reino, tu é a glória Acima Acima Vamos declarar mais uma vez, a morte vencer Isso Você pode levantar suas mãos, morte vencer Isso Isso Adore o Senhor A tumba O céu te adora, o céu te adora O céu te adora Ressuscitaste É E és invencível És invencível És invencível Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo o nome A morte venceste, a morte venceste É O vento rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Pois ressuscitaste A morte onde está com a vitória És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinar O céu te adora O céu te adora O céu te adora Tu é a glória Acima de todo o nome Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que Tu é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Comece a exaltar o Senhor com as Suas palavras Ega Ele uma canção nessa noite Ega Ele uma canção nessa noite Digno é o Senhor, digno é o Senhor Digno é o Cordeiro que foi morto Mas ressuscitou, digno é aquele que venceu a morte E assentado está à direita de Deus E Seu nome é maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz, Pai da eternidade Oh, oh, rei dos reis Quem é aquele que vem saltando sobre os montes Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo Quem é aquele que triunfou, que triunfou sobre a morte Jesus Jesus Oh, 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 oi Quem é aquele que vem saltando sobre os montes Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus Vamos declarar quem é aquele Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus Vamos em uma só voz Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus 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 Não há outro Teu nome é um nome sobre todo nome Teu nome é um nome Digno de honra, digno de glória De força e domínio Comece a exaltar Jesus neste lugar Eu sinto de nós por mais alguns instantes Continuarmos levantando o nome de Jesus Em uma só voz Com o seu coração Com as suas palavras Comece a erguer o nome de Jesus neste lugar Comece a declarar o quão santo O quão poderoso O quão majestoso este nome é Ele é aquele que venceu a morte E nada vai nos separar do seu amor Nada vai nos separar do seu amor Nada vai Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou? Que triunfou Que triunfou Que triunfou Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou? Que triunfou sobre a morte? Vamos, última vez Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Deus rei